E aí galera RaptureQGamers da área, estamos de volta para mais um vídeo do canal. Seja tudo bem-vindo, só lembrando que não for inscrito se inscreva aqui no canal. Se gostar do vídeo deixa aquele like, isso vai estar ajudando muito aqui o nosso crescimento, então partiu para o vídeo. Deixa eu ver aonde temos que ir aqui. Beleza. Oh E aí Ricky, tá aí? Eu vou ficar fora por um tempo, vou precisar que você me dê cobertura, o Esquizo vai querer saber por que eu não tô trabalhando no banhado ou sei lá. E aí Dick, o que foi? O Buzzard tá... sei lá, ele tá deprimido, sei lá o que. Fala com a Ed, eu acho que eu sei um jeito dele se animar. Então, o que você vai fazer? Sim, eu pensei em subir até a montanha O'Leary, pegar a moto dele e trazer pra trás. É uma distância bem grande pra ir a pé. Eu dou um jeito, você vai me dar cobertura ou não? Sim. Valeu, desliga. O Buzzard tá... O Buzzard tá aí? De novo, um helicóptero, tudo de novo, vai lá. Saiba o que está acontecendo, eu cheguei perto demais, quase fui pego. Quer saber, eu estou cagando para isso, tudo que eu quero de você são informações sobre a Sarah. Whittaker, eu coloquei uma pessoa para trabalhar nisso, vai levar um tempo, Bajo, que... que você vai ter que esperar. Ah, é? Bom, eu acho que eu não tenho muita opção, né? Esse grupo de pesquisa não faz parte da minha unidade, então eu não tenho como rastreá-los depois dessa operação, preciso que você... Coloque o rastreador do helicóptero deles, tá? Deixa eu comer. Ah, e quer que eu espione o cara que está usando o voco espacial branco? Tá, mais alguma coisa? Se tenta não levar um tiro. Seu, o comunicador ficou ligado antes, isso não é uma inflação de... Verificação do espaço. Bando de soldatistas de chuva. Tudo livre. Opa! Isso, eu vou fazer o trabalho de vocês na pasta. Liguem pra mim. Beleza, a área está isolada. Eu realmente odeio essas tarefas. E você vive reclamando. E o piloto ali... não vê, né? Jesus, isso está demorando demais. Nem é tão ruim. Eu não vi alguma coisa aqui. Ah, só o outro. Nossa! Estamos autorizados a atirar à primeira vista! Calma aí. Podemos ser amigos ou não. Beleza, eu não posso deixar o cara ver. Subir aqui. Já sei que tem uma mulher aqui em cima. Tem aquelas refeições prontas do helicóptero. Mas já está reclamando de novo? Caralho, o que foi? O aquecedor do seu traje está ligado? Observação de campo 2069. Mais uma espécie me apresentando a morfologia da infecção no estado. Eu ouvi alguma coisa. Os tendões das mãos e dedos estão menos retezados. As unhas menos afiadas, como se tivessem sido ruídas. Hein? Além disso, o espécime está usando joias e roupas menos sujas e desgastadas do que... Olha, foi mal. Não pude deixar de ouvir. Ah, o formando em biologia é armado. É, nessa linha. Então, ele está usando joias. O que isso significa? Essas coisas estão por aqui faz dois anos. Arranhando e coçando tudo, sem parar. Ah, é? Dê um relógio de pulso dourado para o babuíno por dois anos com ele solto e veja o que acontece. Ok, ok, já entendi. Esse relógio parece novo. Ah, então... Então isso significa que o espécime estava cuidando dele ou começou... Recentemente começou a usar. Puta que pariu, eu achava que eles eram todos, sabe? Completamente doidos? Sim, eles são. Mas, assim como alguns pacientes com Alzheimer podem ter momentos de lucidez, mesmo em estágios avançados, as vítimas da infecção do vírus no estágio dois parecem reaver algum nível de vestígios de memória. Não brinca. Não estou brincando. Olha as roupas. Quase limpas, correto? Quer dizer, não limpas, mas a maioria dos frenéticos vive coberta de fezes e urina. Isso é nojento. Pois é, de novo. Coloca calças no papuíno. Aí, mais alguém que viu isso? Meu Deus. Já se perguntou por que tem muito mais frenéticos nas áreas onde vivia mais gente? Nunca tinha pensado nisso. Mas é, acho que eles... Pois é. Acreditamos que ainda pode ter alguma coisa... Eu ouvi alguma coisa. ... no fundo dessas cabeças deformadas que se lembram do que eles eram. Meu Deus, você não acha que eles têm consciência de... Não. Não, fizemos tomografia. É praticamente uma morte cerebral, termos humano. Significa? Não sei. Não sei. Se bem-se rico, estou 10. O que isso significa é que alguns frenéticos acordam de manhã, tomam banho, se vestem, colocam um relógio dourado preferido, dão um beijo na esposa e saem para um belo dia de trabalho comendo a gente. E se cagando. Por que esses caras estão perdendo tempo com essa merda? Espero que tenha recebido tudo, O'Brien. Ok. Agora eu só preciso sumir daqui. O suficiente para voltávamos para a casa do caralho hoje. Temos combustível de sobra. Eu conferi. O'Brien, está na escuta? O'Brien? Espera. Sim, eu estou aqui. Eu plantei o seu rastreador e consegui os dados. O meu pesquisador era homem ou mulher. O quê? Por quê? Era o nome ou uma mulher? Ah, era uma mulher e não, eu não sei o nome dela. Ok. Eu vou manter contato. Desligue. Eu vou ter batido. Não sei o seu rastreador. Beleza. Beleza. Volte à montanha, o Larry. Nossa, longe, hein? E NIN Longe demais, moço Vamos passar aqui no Acampamento É bem a cara da Ed, como tá o braço? Sabe como é a tal? 50% Foi uma olhada de amputada Não, falando sério, é como se eu ainda pudesse sentir a mão direita, saca? É, eu acho que eles chamam isso de dor fantasma É isso, foi que a Ed disse É uma bosta Eu sinto dor dos meus dedos, saca? É como se depois de toda fuga Nós vamos ficar sentidos Aí eu vou esticar os dedos Enfim, eu tenho que ir O esquizo me botou pra trabalhar na fazenda Eu vou ver se eu consigo pagar esses remédios pra dor que a Ed me deu Falou Até mais Vou mexer o tanque pra ver se dá pra gente ir Precisa de algo? Pra lá Só dando uma olhada Tá legal, ok Eu completo Caralho Aí Aí, dá pra ir viagem rápida Então bora lá Tá O que vocês tavam fazendo aqui, hein? O que mais? O que mais? Como é que tá, irmão? Na mesma de sempre Ainda tá caçando helicópteros por aí? Isso Já descobriu que eles estão aprontando? Eu não faço ideia O que o O'Brien me disse parece ser verdade A Nero tá por aí Fazendo missões no campo Estudando os frenéticos Eu não sei porquê Aí Aí, eu trouxe uma coisa Ah, mas que merda Você foi buscar a minha moto? Eu não queria que o golpe ficasse com ela Pra desmanchar Nossa, Dick Aí, na real, eu fiz isso, sabe Por causa das peças Quer dizer, um aleijado não precisa Caralho Valeu, irmão É o que mais me faz falta Rodar numa estrada vazia Ah, caralho Dick A Eddie só pediu pra avisar Que ela pagou um pessoal Pra buscar sua moto E trazê-la de volta Ela tá lá na oficina Peraí Como? Relaxa A Eddie só pediu pra avisar Que ela pagou um pessoal Pra buscar sua moto E trazê-la de volta Ela tá lá na oficina Beleza A metade Beleza Opa, esse aqui é bom, hein Beleza Agora Deixa eu ver Deixa eu olhar Essa pintura nova aqui Primeiro Deixa eu vender As orelhas Vem lá aqui A munição Carma não Opa, tem mais É boa, hein A doze Que é boa Tá, beleza Beleza Ótima escolha Deixa eu ver Um negócio aqui É Beleza Valeu por passar aqui Precisa de algo Só tô procurando umas paradas Passa pra cima Porque gastou Visual Tem nada aqui Dura Deixa eu ver Só as mesmas ainda Beleza Cheio Cheio Tá bom Deixa eu olhar um negócio Bom, tem um trabalho aqui também Tem outro trabalho aqui Por hora Vamos fazer isso aqui De que um grupo de homens apareceu aqui Atirou no portão E como não deixamos eles entrarem Foram embora Oh, merda Em qual direção Foram pro norte Mas não foram longe Montaram um acampamento ao norte De Eden Hill Eu acho que eles estão planejando outro ataque Então preciso que dê uma olhada Beleza Tá Eu cuido disso Valeu, Dick Não sei nem onde começar com essa coisa Caralho E aí, cara Não faz ideia de como consertar Deixa eu ver aqui Beleza Um vai e vem do caramba, né Um vai e vem do caramba, né St. John Aqui é Mark Copeland Chamando Deacon St. John E aí, Copeland O que foi? Só dando um aluno Um dos meus homens Estavam no alto da montanha O'Leary esses dias Disseram que viram um abrigo montado Para a torre de vigilância Do serviço florestal É mesmo? Sim, senhor Foi o que disseram Eles disseram que estava abandonado Mas saca só essa Quem morava lá Deixou uma moto Em bom estado e tudo Pelo jeito Sério Juro Como assim? Mais recompensas Ok Você estava dizendo? Juro Mas isso não é o mais engraçado O mais engraçado É que eles voltaram lá hoje Para buscar a moto Mas ela sumiu Não é uma história Olha, Copeland Isso é tudo impressionante Mas Espera aí Impressionante é isso aqui Eles juram que a moto Bom Parecia muito com a moto Que o Buser rodava por aí Ok? Deixa eu entender, Copeland Seus homens subiram a montanha O'Leary E acharam Uma moto que parecia ser a do Buser E a primeira coisa que pensaram foi Ae, Por que a gente não volta lá Para roubar a moto? Resgatar, D Resgatar Mas essa foi a segunda coisa Que eu pensei A primeira foi O que houve com o velho Buser? Acabamentos Inimigos Beleza Nossa Ah, quantos de vocês ainda tem? Eu acho que vi alguém. Tem alguém aí fora? Ah, é isso? Não! Ah, caralho, falta um! Caiu. Eu tô vendo você correr. Ok, acho que foram todos. Beleza. Pronto. Finalmente. Pra abastecer. St. John, aqui é Mark Copeland, chamando Deacon St. John. E aí, Copo, o que foi? Só dando um alô. Um dos meus homens estavam no alto da montanha O'Leary esses dias. Disseram que viram um abrigo montado numa torre de vigilância do serviço florestal. É mesmo? Sim, senhor. Foi o que disseram. Olha o tanto aí, você viu? Eles disseram que estava abandonado, mas saca só essa. Quem morava lá deixou uma moto. Em bom estado e tudo, pelo jeito. Sério? Juro. Mas isso não é o mais engraçado. O mais engraçado é que eles voltaram lá hoje pra buscar a moto, mas ela sumiu. Não é o mistério daqueles? Olha, Copi, isso é tudo impressionante, mas... Espera aí. Impressionante é isso aqui. Eles juram que a moto... Bom, parecia muito com a moto que o Boozer rodava por aí. Ok? Deixa eu entender, Copi. Se os homens subiram a montanha O'Leary e acharam... Uma moto que parecia ser a do Boozer. E a primeira coisa que pensaram foi... Ae, por que a gente não volta lá pra roubar a moto? Resgatar, Tim. Resgatar. Mas essa foi a segunda coisa que eu pensei. A primeira foi... O que houve com o velho Boozer? O Manny disse que faz tempo que ele não aparece. Sei lá, Copi, da próxima vez que eu falar com ele, vou dizer que você tá morrendo de saudade. Desligo. Tá bom, vamos... Vamos aqui no Copi, né? Combustivo já tá nas últimas. Deixar a moto aí. Peraí, se eu consigo encher o tanque aqui? Ah, consigo. Fechadura. Desempenho. Vou tá aqui. Não, 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 não. Eu vou ficar de olho nas paradas de chegar. Não achei que fosse tiver tanto por aí. Não achei que fosse tiver tanto por aí. E aí? Deixei de novo. As munições. Nossa. Aí vai durar. 200, né? Bola. Beleza. 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 Ué. Como é que você tá? Como é que você tá? Dick. Beleza. Tem uma coisa que pode te interessar. É, eu não teria tanta certeza, Copi. Tô ocupado. Ocupado demais pra te contar sobre um acampamento de Reapers. Aqui? Na região das Cascades? Reapers aqui? Ah, onde? Achei que você fosse se interessar. Fique sabendo que eles atacaram você e o Boozer. Na real, faz tempo que eu não vejo o Boozer, não é? Onde, Copi? Lá perto de Separation Madden. A Fleck, você conhece ela, não é? Deu de cara com eles. Será que foi uma assadilita câncer? Passou por lá quando eu tava buscando suprimentos. Não dá nem pra respirar. Não esquenta. Eu cuido deles. Beleza. Mais um acampamento. De que? Quer me dizer alguma coisa? Tomara que eu não tenha roubado o meu saco de novo. Deixa eu ver onde que é. Aqui. Pô, aqui na viagem rápida, né? Olha. Eu tô a caminho de Separation Madden. O Bob diz que tem um acampamento de Reapers aqui. Reapers? Aqui pro norte? Pois é, meu zé. O que tá pegando com esses caras? O Al-Kai disse que os Reapers estão procurando a gente. Que a nossa cabeça tá abrendo. Mas que merda. Como assim? Tipo... Beleza, eu matei um bom tanto desses... Mas eu nunca fui caçar os caras. Então, eu tô ouvindo vozes. Caraca, mano. Que maluco ruim, mano. De morrer. Seu peito é filho da puta! Olha aqui a porta do teu caminho! Por que tão aqui, né? Você tá me inaugurando? Bom, me acharam. Que maluco de Raper! Você tá perdido! Deixem ele livre! Mostrem o caminho pra ele! Ele atirou em mim! Seus maníacos do caralho! Tô fazendo o que aqui, hã? Seus maníacos do caralho! Tô fazendo o que aqui, hã? Agora eu vou machucar vocês! Você quer ser rebaixado? É! Rebaixado! Tô fazendo o que aqui, cara! Corre, venha o caminho a ele! Ele está ali mesmo! Entra logo! Você está no caminho! Você vê! Eles foram libertados! Acabou! Pode tirar isso aqui? Sim! Abre fogo! Ele atirou neles! Recurando! Siga o caminho! Só que enfim... Chegou! Vamos matar ele! Não vou te dar as palavras privadas! Tem uns frenéticos aqui! Tem uns frenéticos aqui! Você está perdido! Nós fomos encontrados! Junte-se a mim no caminho! Você está aqui! Você tem fome! Nós alimentados! Você é fraco! Nós somos fortes! Ah, o bicho está preso! Meu Deus! Tô! Carreira! Melhores amigos que tem! Melhores amigos que tem! Melhores amigos que tem! Cope! Está feito! Os Reapers daqui não vão mais incomodar ninguém! Ah, St. John! Que ótima notícia! Eu falei com o Man esses dias... E mais um pessoal! Eu sei que você anda fazendo umas coisas pelo acampamento! Eu só queria agradecer! Desligo! Deixa eu ver aqui agora! Beleza! Aqui já foi! Agora tem aqui! Vamos pegar aqui uma gasolina! É! 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 E aí, Mike! Sim! Eu achei eles! E eles não vão mais voltar! Parece que está cada vez pior! A quantidade de maltrapilhos e vagabundos passando por aí! Sem ofensa, no caso! Pfff! Não me ofendeu! Ah! E sim! Mike! Está piorando! Sei lá! Mike! Eu acho que é o que você tinha falado sobre os turistas que sempre apareciam vindo da Califórnia! Bom! Acho que se eu pudesse escolher... Pois é! Preferiria estar aqui do que lá embaixo! É! Faz sentido! Até mais, Dick! Desligo! Aqui! A gasolina aqui! Nossa! Pode dar uma passada na enfermaria quando tiver um tempo? Algum problema? Não! Eu só preciso falar com você! Isso aí! Ah! Tá bom! Ok! Não! Ah! Não! Oi! Queima! 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 Ah! Tem um flacão ali! Buzzer! Você está aí? Tudo! Como é que está, irmão? Vamos ver se eu consigo ir agora! Consigo! Bora! Beleza! Ah! Eu conheço ele! Você está aí? Achou o acampamento dos Reapers? Sim! De novo, velho! Achei! Você acha... Acha que eles estavam aqui procurando a gente? Sei lá, Buzman! Eu estava ocupado demais evitando que eles furassem meus olhos para perguntar! Foi mal, irmão! Eu queria ter ido junto! Beleza, cara! É! Eu sei! Desligo! Oh! É aqui, ó! Só que é lá em cima, velho! Pegar a moto, né? Vamos ver correndo desse jeito! E aí, Deacon! Pode passar aqui? Ah! Deixa eu adivinhar! Você tem um trabalho para mim! Beleza! Ok! Desligo! Ufa, mano! O povo não... Não dá nem um tempo de descanso, velho! Não dá nem um tempo de descanso, velho! É, louco! Vou falar com a... A Tucky aqui, primeiro! Sim! Vai! Diz que temos um problema! E aí, Tucky? O que foi? Lembra que o Al-Qaeda disse que os Reapers foram vistos vindo pra cá? Sim, eu lembro! Ele disse que não tentou parar eles! Bom, nós vimos eles espionando Hot Springs! Uns homens seguiram eles até o acampamento deles, nos penhascos ao sul das Twin Flames! Os Reapers de merda! Não esquenta, eu cuido deles! Tem umas contas pra acertar! Umas contas? Do que você está falando? É... Nada, não! Beleza! Onde que é? Tirar isso aqui... Bom, é aqui! É aqui? É, né? Tem que vir... E moto mesmo! E o tanque aqui não vai dar não, hein? E aí, Dicon, certo? Vai dar não! 25% só! Vai gasolina? Completando! Volte logo! É, sempre bom te ver! É, calma aí! Eu vou abrir o portão! Cara afogado, mano! Calma! Deixa eu passar! St. John! Passa no Lago Pesco! Quando tiver um tempinho! Qual o plano? Estou na escuta! Desligo! Passa! Mais outro! Passa! Mais outro! Passa! Um quilômetro velho! Um quilômetro velho! É! Pra vir uns carinha... Ah não... Ih, tem um cara de sniper lá! Nossa... Eu tomei um tiro! Eles caíram! Eles caíram! Eles caíram! Um assaltante a menos, né? Olha a armadilha. Nossa, ele detonou a moto. Quer ver? Acabei de arrumar. Ia. Ah, eu resolvo isso. Deve funcionar. Agora foi. Seis sucatas. Vagabundo, hein? Saqueadores encarando frenéticos. É, manda ver, galera. Deixa lá. Deixa o pau quebrar. Vamos lá. Vamos lá. Tem outro Sniper ali. Vou descer. Tem um Sniper aqui. Tem um negócio aqui. Meu Deus. Tem um negócio aqui. 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 Acabou as balas. Caramba, mano. Ele atirou neles. Ah, mas que... Ah, merda! Ele atirou em mim. Qual o seu nome, cuzão? Eu quero saber quem eu tô matando. Anda, seu filho da puta. Pode vir. Acabou de novo as balas. Não. Eu tô atirando. Você, seus filhos da puta. Livres! Mercado. Ai, deu sorte, hein? Eu tô atindo. Eu tô atindo. Eu tô atindo. Eu tô atindo. Certo. Passa, meu. A munição tá indo rápido demais. Digamos que lhes mexeram com o cara errado. Desligo. Atrator, bombas, bomba de fumaça, camela de luz. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem que voltar e falar com ele. Tem que voltar. De novo? Tuck, e aí? Você tem um trabalho pra mim? Ok, eu passo aí. Desligo. Taurante. Nós os guiamos, e eles a nós. Outros irmão reaper do Carlos. Pau no cu dele. Caralho. Caralho a moto. Beleza. Opa, calma. Nossa, sniper mano. E acabou as balas. Vambora, filho. Esses caras aí. E acabou as balas. Eu já passei aqui. Mas que merda. Tinha um cara caído ali. Isso. O que é aquilo ali? No mapa. Um M, sei lá, estranho ali. Seguir aqui, né? A estrada. Melhor, né? É. Segue até um... Metade depois. Já passei aqui também. É lógico que passei, né? Abre o portão. É aquele vagabundo. É, eu conheço ele. Não achei que fosse tiver tanto por aí. E aí? De antes? Tipo, tristeza, felicidade e tal. Putz, não faço ideia. E aí? E aí? Faz tempo que não te vejo por aí. Achei que tivesse ido pro norte. Sem mim. Jesse... Não. Não fomos pro norte. O Buzzer... O Buzzer não pode mais pilotar. Ele... Nós estamos num acampamento do Lago Lost. Eu acho que não vamos pra lugar nenhum. Nossa, Jake. Olha, eu sinto muito. Eu não sabia. Quer dizer, eu... Tá. Tá da frente. Você precisa de alguma coisa? Manny, eu ainda não tô feliz com você. Consertar. É, regulada no capricho. A gente se vê, Dick. Deacon. O que tá pegando? Tá bem. St. John. Eu tenho um trabalho pra você. Colp. Você quer que o Manny mexa na sua moto? Só tem um jeito disso acontecer. Eu tenho que trabalhar pra você. Tá, entendi. Preciso que você dê um jeito num acampamento de saqueadores perto daqueles barracos queimados na rodovia Cascade. Sabe onde é que eu tô dizendo? É, eu sei. Me chama no rádio se quiser saber mais. Deixa eu olhar. Bom, tá perto. Que precisa de alguma coisa? Beleza. Abastecer. Quer me dizer alguma coisa? Nossa, 200. Boa escolha. Beleza. Ah, o dinheiro acaba mesmo. Até mais, cara. Você não parece nada bem. E aí, Dick. Vai. Espera aí. Beleza. Pode crer. Ó, tá pertinho aqui. Já faz, já. Acaba logo. Opa. Deixar a mod aqui. Zucata. Beleza. 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 Dá pra usar isso. Bom, tá pra cá. Tá. Copo tá indo até o acampamento de vagabundos perto da rodovia. O que mais cê sabe? Não muito. Eles seguiram um dos nossos grupos de suprimentos. Chegaram meio perto demais. Eu mandei um cara investigar eles. Ele não voltou. Você mandou alguém atrás dele? Sim. Sim, um tal de Deacon St. John. Desligo. É eu né, estou estalhado. Bom, tem alguma coisa por aí. Lógico né. Bom, segui os rastros. Foi até aqui. Aí aqui. Tá estranho hein. Aí tem esse cara aqui que eu não sei o que aconteceu. Vou rodar aqui do lado para ver se tem alguma coisa. Merda, eu caminhei errado. Que vai aqui né. Opa, tá por aqui. Aqui, meu. Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Ainda consigo. É isso. Faz outro aqui ó. Beleza. O que temos aqui? Isso aqui hein. Fala logo. O que a gente quer saber? Eu não sei. Ah é? Não sabe de nada né? Os sofrimentos. Onde vocês arranjam essas paradas para o acampamento? Falam! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei de nada. 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 Tem gente vindo. Tem gente vindo. O que? Não! Merda! 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 Galera! Chega! Chega! Só não faz barulho. Vou te soltar. O que? O que? Você não. O Copeland me mandou. Vamos. Levanta. Ai meu Deus. Obrigado. Obrigado. Vamos. Eles estavam seguindo a gente em busca de suprimentos. Eu não sabia o que fazer. Ei, cala a boca. Consegue correr? O que? Sim, sim. Bom, então corre. Vai. Obrigado. Vou contar para o Copeland que você me salvou. Beleza. Encontri. Edge. Recuperar a moto. Está muito longe. Ah meu. Que susto velho. Vamos ver. Até 100 metros. Será que dá? Não. Está muito longe. Espera aí. Vamos ver para onde? Aqui. Vamos aqui em viagem rápida então. Olha. Encontri. Encontri. Em relação a ele para dentro de clipart Abre o portão, ele desapareceu aqui dentro. Ele está vivo? Está mal, ele está voltando a pé. Acho bom você mandar alguém. Vou fazer isso. Obrigado, St. John. Desligo. Agora vamos ver o que a Eddie quer. É, então ele está melhor do que o resto. Sim. Escuta, você tem que ficar de olho nele. Como assim? Bom, perder um braço exige mudanças. Ele não vai ter a mesma vida. Não era uma vida muito boa, Eddie. Você é amigo dele. O único que ele tem. Bom, agora falta pouco, né? Creio eu. Tem que trabalhar. Olhar aqui. Dórias. E aí. Tchau. Beleza, vamo... Achei o tanque de novo, né? Abasteci... Abasteci as munições também... Oi... E aí Blair, como é que tá a vida? Mandou bem... Primária, silenciador especial... Deve ser daquela sniper, né? Deixa eu ver... Caramel... Pronto... Depois... Uns meses atrás, a gente tava no Crazy Willis... Procurando coisas... Ah, quero saber... Então... Peraí... Fala com a Reiki... Vamo falar com ela então... Achamos que talvez o lugar não tivesse sido limpo... Cadê ela? Um monte de crianças... Né... Tipo... Infectadas... Jig... Eu tô preocupada... Ricky... O que foi? As gêmeas Butler... Abigail e Gabi... Você conhece? Não... Mas já vi as duas por aí... O que... O que aconteceu? Elas saíram pra pescar ontem e... Não voltaram... A margem do lago é bem segura... Desde que elas fiquem longe do pântano... Essa é a questão... Elas não estavam no Lago Lost... Foram pro leste... Até o rio Metólios... O que deu na cabeça deles? Beleza... Eu vou ver se eu acho elas... Deacon... Muito obrigada mesmo... Vamos lá então... E aí... Estou só olhando... Ok... Vou ver aqui né... Pronto... Ah... Aqui... Não... Aqui é o do Boozer... Ah... O da menina é aqui ó... Certinho... Bora voltar aqui... Ah... Nossa... Quase passei ainda em cima da perna dela... Isso aí é mano... Bora... Gico St. John... Senta aí... Temos um trabalho pra você... Aqui no Lago Pesco... Copeland... Beleza... Ok... É... Vou passar aí... Faz depois agora não... Ah... Os bichinhos... Nossa... E aí Ricky... O que mais você sabe? Antes de tudo vira merda... A família das meninas tinha um lugar de pesca... Onde eles sempre iam... Eu marquei no seu mapa... Ok... Vou começar por lá... Desligo... Ok... As meninas estavam pescando... Merda... Sacradores... Jesus... Nossa... Assim... É outro aqui... Subindo por aqui... Subindo por aqui... Não... Pega ele... Ah... 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 Um sniper ali... Ah... Ah... Jesus... O frenético pegou ele... Aqui... Vem... Eu posso te tratar muito bem... Entendendo? Ah... Faz quanto tempo que você não dá o mazinha? Os meninos aqui... Eles não se importam em dividir, né meninos? Aqui dentro... Aparece aí, granhão! Estamos matando... Sério... Pode acreditar... Sério... Pode crer... Não somos iguais a outros por aí... Que iam te matar sem pensar duas vezes... Nós somos diferentes... Sobretamente! As ideias do mina... Adorece! Agora eu te peguei... Se vai, pessoal, a gente tá te vendo! Hum... Heah... Descuta... Ah... Eu tenho que ganhar! Corre, corre! Tem mais alguém aqui! Acho que é o frenético que está aqui fora. As meninas estão aqui dentro, eu acho. Resolvido! Fala, hein? Ei, ei, ei! Eu não vou te machucar. A Rick me mandou. Eles mataram a minha irmã. Eles mataram a amiga e eu. Não, eu sei, eu sei, eu sinto muito. Precisamos te levar de volta para o acampamento. Vamos, vem comigo. Não, não! Eu consigo voltar sozinha. Eu consigo. Ok, vai, vai! Beleza! Ah, o segundo já, né? Ponta aqui de habilidade. Terceiro, velho. Sobrevivência, deixa eu ver. Folha de Águia. Pegar esse aqui. Só para liberar ali. A segunda aqui, ó. Se mover ou saltar. Tá, mas eu vou pegar esse aqui. Corpo a corpo. Da de rolar, se recupera, pode ser derrubado. Dá uma chance de combate às armas brancas. Não, também não. Vou pegar esse aqui, ó. Carga rápida. Não consuma mais focos ao carregar uma arma de fogo. Beleza. Aumenta a capacidade de munição. Isso mesmo, que eu preciso. Cê é louco. O que mais? Não. Acabou. Beleza. Bora. Ah, tem algum bagulho azul ali. Bem aqui, ó. Não sei o que é, mas... Aqui eu sei que eu vou sair para a rua. Pronto. A garrafa tá cheio. Parreta aqui eu já tenho. Então é isso mesmo. Agora aqui é o quê? Vamos ir para cá. Visitar o buzzer na fazenda do Lago Lost. Pegar a motoca. Bora. Bora esses caras aí. Vamos ver se é isso aqui mesmo. É isso mesmo. Opa. Aqui. De viagem rápida mesmo. Mais rápido. Mais rápido. Tem gente aqui. Tá só. Cadê o buzzer? É ele aqui. É ele aqui, ó. Calma aí. Eu vou abrir o portão. Buzzer, como que está? O que você acha? A gente se vê então Poxa, só pra falar isso Agora eu vou ter que voltar aqui de novo Agora eu vou ter que voltar aqui de novo Tem alguém no portão Ah, já conheço ele A verdade vai te liberar Nossa, mó olhinha Mais ou menos um mês antes de toda essa merda Eu escrevi no meu jornal Farwell Liberdade Guardem comida e água por um ano Porque eu sabia que não importava o que iria acontecer Estávamos a nove refeições da anarquia Eu conheço ele Deixa entrar Se conseguisse fazer algo Com duas pessoas se prepararem Aquelas que prestassem atenção Às vezes Meu dia está indo bem demais, Cope Para deixar suas conspirações estragarem ele Eita O que eu estava fazendo quando o mundo acabou Quer saber mesmo? Eita Com um cliente Eu era uma garota de produto Eu era uma garota de produto Eu estava chegando em um hotelzinho na 97 Ao som de Farwell Ok Essa é a melhor opção Bem aqui Não sei não, Mike Já perdemos gente aí antes Perdemos? Perdemos quem? Quando? Faz umas semanas Torres e Evans Procurando suprimentos Eu te disse que eles Não, caralho Você não disse Eu te disse Fomos atrás deles Mas a entrada tinha desabado As motos estavam lá fora E o lugar estava cheio deles Lembra? Eu nem sei se eles chegaram a entrar Algum problema? É, mas só Estamos estudando os papéis do Campo Sherman Tinha uma mina que estava quase expandindo Entendi Deve ter explosivos guardados lá É Só que agora o esquizo Está dizendo que já perdemos dois homens lá Ei, eu nunca disse isso, Mike Bom, olha só Me dá o mapa Eu vou lá pegar os explosivos E procurar os seus homens Mas que merda é essa? Você pode confiar nele, Mike Mas eu não Fala Quanto que a Tucker está pagando Por uma caixa de TNT Olha, fica na tua Ele está fazendo a parte dele É mesmo Está fazendo o quê? Além de quebrar o tratado com os Reapers Fugindo do trabalho Passando o dia fora com a Rick O que ele está fazendo, hein? E o que está fazendo, hein? Sentado numa boa Enquanto o resto trabalha Eu protejo esse acampamento De saqueadores, ladrões e vagabundos Isso bem, já chega Já chega Ei Não confia nele? Então vai junto Mas não esqueça De uma coisa Vocês dois Não esqueçam Que fazemos parte Do mesmo acampamento Tudo bem Por mim, beleza De manhã Vamos pegar as motos Nós vamos agora Agora? Sim Agora No meio da noite Isso Sabe, no escuro Vai ter menos frenéticos Dentro da mina Ah, é verdade Agora você foge do trabalho Persegue helicópteros por aí E vira um especialista Em frenéticos Não preciso ser especialista Para saber que os frenéticos Saem à noite Ok, qual é? Eu já disse, chega Tá bom Tá bom Você quer ir agora? A gente vai agora Mas eu fico com isso Jesus Cristo Ei, olha só Ele tem os problemas dele Igual todo mundo Mas dá conta do recado O Torres e o Evans Que eu digo Dick, acho que só eu Queria ter certeza Que ele não vai sofrer Nenhum acidente Naquela mina Ah, meu Deus Mike Quem você acha que eu sou? Ainda estou tentando descobrir Te vejo quando vocês voltarem Puta que pariu Beleza Vamos lá Falar com o Esquizo Só encher aqui E aí, Blair Ótima escolha Mandou bem Ok Está cheio Beleza Ok, então Ei, até mais Onde a gente está indo No que LED Sabe onde fica? Tá Correu contra o cara Vamos embora Vou esperar É, tenta acompanhar Ih, fraquinho De contai Aqui é o acampamento Do Lago Lost Câmbio Sim, Ricky O que foi? Eu passei pra te ver Obviamente Você não estava O Esquizo Tomando uma missão Pro Iron Mike Voltamos pela manhã O que foi? Eu só queria ver Quando a gente pode sair Pra consertar Aquele transformador Aquele banho Que a gente ainda Tá te chamando? Mais ou menos isso Vamos voltar pela manhã Aí a gente conversa Desligo A ganhar não Fih Tá louco? Deixa pra lá Irmão Vamos nessa Portei mal o caminho Ali Quase me laço Então essas Eram dos homens Do Mike? Meus homens Mas é Torres e Evans Não eram vagabundos Mas já tinham se dado mal Achei que davam conta Pelo jeito Achou errado Elas já foram desmanchadas Tá cheio de saqueadores Por aí Esquizo Por que não levou as coisas deles De volta Quando veio aqui Procurar por eles Porque tinha frenéticos Pra caralho Por isso Igual esses aí Só que bem mais Vamos O Mike disse que os explosivos estão em caixas fortes trancadas Deve ter um molde de chaves reserva no escritor Carro de lagartijas Como eu odeio cesagardinhas Finalmente concordamos em alguma coisa A porta tá trancada Não Pensei Arrubar Não Tenho alguma coisa prendendo Pelo lado de dentro Não faço ideia Precisamos de outro jeito Ei Aqui Acho que consigo te ajudar A subir no telhado Deixa eu tirar um pouco aqui Bora Sim Subindo Nossa Tô quase morrendo Acho que foram todos Você tá bem? Sim Valeu por perguntar Pronto Esquizo Peguei eles Beleza, beleza Procura aí Vê se você acha algum sinalizador Espera aí Você não trouxe uma lanterna Trouxe Mas a pilha acabou Tá difícil de achar essas coisas hoje em dia Pelo menos que ainda tenham carga Sinalizadores Aqui Esquizo Achei uma caixa de sinalizadores Beleza Vê se consegue arrombar a porta Eu entro e pego eles Tem um disco ali Tem um disco ali Tem um disco ali Tem um disco ali Só não as perca Hum É Tá bom tentar lembrar Peguei Vamos entrar Tô logo atrás de você Rapaz Como eu disse Parece que dá pra passar apertado por aqui Me dá uma força Aqui Empurra Tô empurrando Tô empurrando Isso Prende contra aquela pedra Pronto Pronto Você acha que tá estável? Estável o suficiente Mano, onde os caras tá indo? Não esquece Deixa a tua arma guardada Achei que você tinha Dito que ela tá vazio Eu não disse isso Eu tô falando sério Se tiver algum frenético aí dentro Um tiro Vai chamar todos eles pra cima da gente Eu já entendi Jesus Vê que vai ter um monte Tá, a primeira área de expansão É logo do lado do túnel principal Por aqui Tô logo atrás de você Ai, merda Não vamos conseguir passar aí embaixo Olha no mapa Tem outro túnel Um duto de ventilação O mapa mostra que eles começaram A conectar o túnel aqui Parece que ficou em estado Então fecharam contáculos Onde? Ah, aqui atrás Aqui? Isso É, parece que fecharam contábuas O país não parece ser muito estável Achei que eu já tinha dito isso Eu só tenho isso aqui Você tá com a lanterna Pode entrar primeiro Vai se trair Talvez tenha um motivo Pra não terem terminado essa expansão Parece que uma banana de dinamite Basta pra derrubar tudo isso Nas nossas cabeças Não parece tão ruim Vai, vai, cuidado Jesus Tá tudo bem? Não quebrei nada Jesus Essa foi por pouco Agora a gente tem que ir até o fim Vamos lá Por aqui Quase, hein? No que parece Tô botando sinalizadores Por quê? Você tem um mapa Isso aqui é um labirinto? Precisamos de ajuda Pra saber que túneis já exploramos Vamos pra esquerda, aqui Certo Vem cá O que é? São seus homens É Toda vez que eu vi o Torres Ele tava usando essa merda Desse colete Eu vivia dizendo Essa cor berrante Vai acabar te matando, irmão Não faz diferença Aqui dentro O parceiro dele perdeu o braço Sangrou até morrer E o Torres teve o que comer Você já teve que fazer isso? Tem limites que eu não atravessei E esse é um É Eu também não Pra trás Eu não vou deixar os dois Pros frenéticos Vamos sair logo daqui É Preciso olhar mais de perto Beleza Onde? Olha você aí Vamos lá Vamos lá Ops So, olha, um pouco aqui Desse lado aqui não tem mais nada. Tudo bem, a primeira área de expansão deve ser depois da curva. Se estiver lendo o mapa direito. Eu estou lendo direito. Não sei não, mas isso aqui está muito tranquilo. Muito calmo. Nada, está vazio. Merda. Ah, foi mal, não acreditou em mim? Claro, eu acreditei. Vamos, talvez tenham colocado tudo em um lugar só. Vamos conferir o outro, por aqui. Vamos voltar, conferir se a gente não deixou algum túnel passar. Não, mas não foi aqui mesmo. Olha lá, tem a claridade lá na frente. Espera aí, caralho. Esse é o túnel principal. O quê? É o túnel principal, está vendo os trilhos? A gente não estava seguindo nenhum trilho quando entrou. Mas que merda. Mas... Esses sinalizadores são meus, caralho. Como eles... Ah, tem alguém sacaneando a gente. Vamos por aqui. Espera aí, espera aí, espera um pouco. Ele não corre, só anda. Só dá para andar. O que é que está aí? Apareça! Cadê você? Esquisou o guarda dessa merda? Que papo é esse? O lance é que... Um tiro. Um. É o que basta para chamar todos os frenéticos dos túneis para cima da gente. Achei que você tinha dito que os túneis ficam vazios. Não, ouviu... Mas que merda! Cuidado! Não consigo mirar! Ah, caralho! Caralho, ele pegou as chaves! Merda! Aonde você está indo? Ele pegou as chaves, vamos pegar de volta! Espera! Volta aqui! Caralho, Esquisito! Ele vai escapar! Caralho, seu mertinho! Volta aqui! Anda, seu merda! Me devolve essas chaves do caralho! Onde você foi? Cadê ele? Caralho! O cara está atirando! Caralho! Não! O que ele tem na cabeça? Cacete! Morre, caralho! Esquisito! Para de atirar! O que foi? A mesma coisa que falar para ele, atira, né? Que merda! Que merda! Que merda! Ela vai atrair a mina inteira para cá! Caralho! Tá bom, tá bom! Mano, para velho 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 Vamos. Moço, meus meninos ficaram meio oriçados, admito. Beleza, vamos nos separar, cercar eles. Saquei! Fique esperto! Tá, não se preocupa comigo. Vamos, moço, a gente não quer te machucar. Isso é tudo mal entendido, é sim? Atira neles! Tão vendo! Achei que você só queria conversar. Vixe, você vai ficar aí, parado. Fica abaixado! Vamos nessa! Puta merda! Acaba com eles! Acho que foram todos os putos. O maluco não fez nada, você é louco. Anda, a gente precisa pegar aquela caixa de dinamite. Devem ter sido os mesmos babacas que desmancharam as motos. Passaram aí e viram as nossas. Devem ter achado que deram sorte. É, no fim não deram tanta sorte assim. Ah, sabe? Eu odeio dizer isso, mas... Até que a gente forma um bom time, você e eu. Me então não diz. Ei! Tenho uma coisa pra dizer. Quando você e o Boozer chegaram no acampamento e o Iron Mike recebeu os dois de braços abertos, achei que era um sinal de que o velho tava perdendo a cabeça, ficando molenga. Ok, o que tá dizendo isso? Eu quero dizer que você e eu, a gente se entende. Agora eu percebi. Cê sabe, e eu também, que se o Iron Mike não cair na real, o acampamento não vai durar muito. Ok, eu espero o que quer dizer. Olha, eu sei que eu tava te enchendo. Nós dois sabemos. Mas, tem muita gente que sabe o que você fez, pelo seu amigo, e o que faz pelo acampamento. Vamos ter mudanças, irmão. Quando o Iron Mike se aposentar, vamos dizer, eu digo que você e eu, vamos assumir a liderança do acampamento. Você e eu? Mandando no acampamento. Era isso que queria me dizer? Ei, se liga, caralho. Só me ouve um pouco. Tem muitos amigos no conselho do acampamento. E eles concordam. A maioria acha que o velho já era. É, foda-se, porque a Ricky não queria topar isso. E o Mike confia em você. Bom, ela tá morrida quando o velho, e você? Bom, esse foi o erro dele. Esse e vários outros. Esse erro eu não vou cometer. Olha, a gente faz o que é preciso pra sobreviver, Esquizo. Eu sei disso. Mas lembra quando eu disse que eu ainda tenho limites? Meter uma faca nas costas de um amigo é um deles. Melhor um velho do que o acampamento inteiro. Vê se pensa nisso. Eu tenho um velho do mais. Então é isso. Galera, a missão foi longa, mas é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like. Tamo junto, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!